Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, sentem-se e fiquem bem à vontade para assistir esse vídeo, onde nele eu estarei desenhando 9 pets do Free Fire. Estarei desenhando aqui 9 pets de estimação, de coleção, de companhia, 9 animais desse daí do Free Fire que é muito louco, beleza? Então eu estou aqui tirando as medidas de um triângulo, eu vou fazer um triângulo na folha horizontal onde eu vou encaixar, eu decidi fazer os pets dentro de um triângulo. Alguém foi lá na comunidade e disse que os pets eram iluminados, porque estava no triângulo. Que é isso, velho? Mas enfim, comecei a traçar aí com a minha lapiseirazinha e tal, coloquei o lobo lá em cima, a raposa, não é uma raposa, eu acho que é uma raposa. Coloquei a raposa lá em cima e fiz o gatinho aqui centralizado, porque o gatinho é o primeiro pet, então ele é o chefe, ele é o líder, ele é muito moral, tá ligado? Então eu coloquei ele no meio aqui, brabo do brabo, fiz o cãozinho ali na esquerda e tudo mais, com óculos, eu tenho algumas skins, na verdade, e outras eu não tenho. Na verdade tem pet que eu nem tenho, mas eu resolvi colocar ele aqui. Os que eu tenho e eu tenho uma skin, eu coloquei eles com skin, os que eu tenho ou não uso skin, eu não tenho ele, eu coloquei normal, tá ligado? Então tá aí a Lontreira, a Lontra, a Lontra, que eu já vi ali em outro jogo, hein? Free Fire se baseou em outro jogo para colocar esse personagem aí, essa Lontreira aí, esse pet aí, que ele é muito fofo, na verdade. É um pet muito fofinho, eu acho que você também achar isso. E, mano, eu achei ele muito louco. Tá aí a bolha, a velha bolha, tô fazendo tudo muito livre. Na verdade, o meu método de desenhar é muito desorganizado, velho. Eu sou muito bagunçado para desenhar, eu fico riscando até chegar no formato, tá ligado? Eu vou riscando, eu faço um risco muito leve, mano. Eu faço um risco muito leve de lápis, até chegar no formato do desenho que eu quero, tá ligado? Depois eu vou de novo por cima aí. Nesse momento eu tô por cima, colocando mais detalhes, né? Que eu esqueci ou que eu deixei para fazer depois. Eu vou colocando mais detalhes, mais detalhes, mais detalhes, sem esboço, na mão livre, na doideira. E depois eu venho com a caneta delimitando, né? Na caneta você já não pode mais vacilar. No lápis eu dou muito vacilo, eu deixo muita coisa para fazer. Inclusive na caneta tem detalhe que eu não coloco no lápis, porque eu sei que eu vou ter que colocar ele com muita cautela. Então eu já coloco ele na caneta muito calmo, né? E vou fazendo essa cobertura aí. Então ele tá aí, tô fazendo a cobertura do gato, tô fazendo a cobertura do cachorro. Lembrando que essa aí é uma caneta comum. Você pode encontrar qualquer caneta, contanto que seja preta, né? Um menino que esqueci o nome agora, um moleque, ele foi lá no canal e falou assim, Mano, eu cubro meus desenhos de caneta preta, ou foi no comentário que ele falou isso, porém quando eu vou pintar, borra, mancha tudo, fica sujo, fica embaçado, não fica legal. Aí eu disse pra ele que como se trata de uma caneta esferográfica, tipo uma caneta dessa de escola normal, De fato, quando você traça com ela, a tinta ainda tá um pouco fresca, né? Então se você passar a mão em cima, vai borrar, vai borrar. Então qual é o segredo? O segredo é você ir tentando não passar a mão em cima, logicamente. Se você é canhoto, você tem que começar da direita pra esquerda. Se você é destro, você tem que começar da esquerda pra direita. Você não pode estar passando a mão em cima do seu desenho. E espera secar, por exemplo, agora eu apaguei o lápis, né? Eu cobri de caneta e eu apaguei os lápis. Só que eu esperei, eu não apaguei na mesma hora, porque senão ia borrar tudo. Esperei um tempo pra secar e depois eu apaguei. Nesse momento eu tô fazendo uma cobertura mais grossa por fora, né? Fazendo um contorno mais espesso, mais grosso por fora. E agora a gente vai começar a pintar. Tô pintando aí com os soft color da Faber-Castell, mano. Faber-Castell. Ela lançou essa linha, eu já usei ele várias vezes aqui no canal. E eu sempre elogio esse lápis. Por quê? Porque ele é muito barato e porque ele é muito bom. Muito barato é relativo, na verdade, né, velho? Às vezes você não tem nenhum real ali pra comprar um chocolate. Então é relativo. Muito barato que eu falo porque ele tem de 12 a 50 cores. E, mano, ele... A 48 é a 50 cores. Eu não lembro qual é o kit máximo dele. E você vai encontrar ele, eu acho que até por 15 reais. Dependendo da cidade que você mora, você encontra as 12 cores até por 15 reais. E a 48 cores eu acho que você vai tá comprando aí por uns 30, 40 reais. Eu não acho tão caro comparado com outras linhas da própria Faber-Castell ou com outros concorrentes. Então é um lápis que entrega uma qualidade muito bacana por um preço assim que com esforço, com as economias, dá pra você comprar, tá ligado? Ele não é nem 8, não é nem 80. Ele tá por volta ali dos 40, por ali. Ele é um lápis do meio, um lápis mediano, um lápis do meio, tá ligado? Um lápis mediano. Então, beleza, eu tô aí tranquilo pintando com ele. Busquei nesse desenho não colocar muita técnica de pintura. Eu quis que esse desenho ficasse parecido mesmo com um desenho, né, com rabiscos de lápis, né? Então eu não coloquei muita densidade na pintura. Eu não fiz ele ficar parecido com a pintura digital, tá ligado? Apesar de ter ficado bonito, ao meu ver, tá ligado? Pode ser que tenha ficado feio, tá ligado? Mas, eu falo muito, tá ligado? Agora que eu reparei, velho. É muito, tá ligado? Tá ligado? Não, não tô ligado. Enfim. Eu tentei, né, fazer o mais básico possível. É claro que você vai conseguir fazer bons detalhes, bons efeitos com as habilidades que você tem. Como eu tenho 24 cores dessa daí, às vezes falta uma ou outra cor que você diz. Poxa, se eu tivesse aquela cor, ia pintar melhor. Mas aí você tem que misturar cores, né? Tem que saber misturar as cores. Então, quanto menos lápis você tem, mais ninja você tem que ser na mistura de cores, velho. E foi o que eu fiz aí, eu misturei muitas cores aí pra chegar a algumas tonalidades, coloquei corpo em cima de cor e assim foi. Mas, deu certo. Então, tô aí pintando o cãozinho, eu tenho essa skin, assim como eu tenho a skin do lobo, do lobo não, mano. Ele é uma raposa. Tem a skin da raposa, tem a skin do cão, do panda, eu acho que eu tenho. Eu não tenho alguns pets aí, mas eu tenho vários, tá ligado? A galera ficou dizendo, eu tenho um 8, eu tenho um 7, eu tenho um 6. Eu tenho vários, tá ligado? Acho que eu não tenho todos, eu acho que faltam uns 3 pets desse daí pra completar a minha coleção. É isso, mano. Mas é isso, aqui a gente está desenhando. Voltando a falar sobre o fato do desenho, eu não ter colocado assim tanta densidade na pintura pra ficar parecendo um desenho digital. Eu quis que ele ficasse realmente parecendo um desenho. É porque tem gente que olha um desenho muito difícil, às vezes, e desiste, né? Tipo assim, olha pro desenho e de cara já diz, eu não consigo fazer, não vou tentar. Já tem outras pessoas que tomam como desafio e diz, eu vou tentar. Mesmo que fique meia boca, mas eu vou tentar. Então, é de cada um. Às vezes é bom você fazer um desenho simples, às vezes é bom expor um desenho mais simples pra galera, né? Ter vontade de desenhar. E eu gosto quando a galera tem vontade de desenhar, né? O ruim é ficar no tédio sem nada pra fazer. Quando você está jogando algum jogo e você enche o saco dele, o que é que você faz pra se divertir? Você assiste alguma coisa, talvez. E quando também acaba o seu seriado, infelizmente, o que é que você faz? Você vai tentar tirar prazer de alguma coisa. No meu caso, eu desenho, eu desenho muito. Eu desenho bastante. Então, às vezes eu quero trazer a galera pra esse mundo, né? De que é possível você criar ou você ocupar o seu tempo com alguma coisa que lhe dê prazer. No meu caso, eu desenho. Então, eu gostaria que as pessoas desenhassem mais. Então, estamos aqui. Estamos aqui pra isso. Pra mostrar esse desenho. Mas é de cada um também. Eu acho que você deve treinar o que você gosta. Pode ser violão, pode ser desenho, pode ser ginástica artística, pode ser esqui. Só vai ser complicado a gente praticar esqui no Brasil. Quem sabe na praia, né? Quando acabar a quarentena. Hã? Quem sabe? Vai viver. Vai saber. É isso, mano. Então, aí fazendo a lontreira. Já penúltimo. É o penúltimo. Pra gente completar aqui o desenho. Levei bastante tempo. Pra ser sincero, eu acho que eu não consigo colocar em horas. Deixa eu ver. Eu desenhei mais ou menos duas horas, uma hora. Eu acho que esse desenho deu um pouco mais de cinco horas. Mais cinco horas, mais ou menos. Então, foi bastante tempo dedicado. Logicamente que eu não fiz as cinco horas seguidas. Eu não aguento. Eu não tenho mais esse pique pra fazer cinco horas seguidas. Às vezes, quando eu tô desenhando e já vejo ali que já passou de três horas. Eu já paro. Porque senão, velho, vai ficar um lixo. Então, eu já paro ali. Relaxo. Aí, no outro dia, eu começo. E assim vai. Tá ligado? É assim que você tem que agir. Faça aos poucos, cara. Alguns pintores levaram meses para pintar seus quadros. Então, o que é um desenho meu durante alguns dias? Não é mesmo? Estamos aí já na reta final. Resolvi fazer esse robozinho aí. Que se eu não me engano, eu não tenho ele. Eu não tenho esse robozinho. Qual que é o nome dele? Eu não lembro também o nome dele. Mas daí, temos nove pets nessa imagem. E eu tentei usar um pouco da minha habilidade. Eu não foquei tanto. Tem alguns desenhos que são muito difíceis. E eu foco muito pra conseguir o resultado. Esse daí, eu confesso que eu fiz o mais básico possível com os lápis sem exigir tanto dos lápis. Foi assim que eu fiz. Agora, eu tô fazendo um contorno aí com vermelho, verde e tal. Com as cores dos pets, né? Colocando esse contorno por fora da cobertura pra dar um efeito mais louco. Você também pode tentar. Ó, faz a cobertura e coloca por fora. Assinei. Tá aqui o desenho concluído. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante, velho. Então, pelo amor de Deus, deixa teu like aí que eu vou estar muito grato. Se inscreve no canal se não for inscrito, velho. Até a próxima. Tchau.